Bíblia na mão, no coração e pés na missão, hoje mais uma grande santa, Santa Isabel da Hungria. Está lembrado que faz um mês que o Papa esteve lá na Hungria, celebrando o Congresso Eucarístico Internacional e dizendo para a gente respeitar o crucifixo e para a gente também, olhando para o crucifixo, vermos os crucificados deste mundo. Ela era de família nobre, Santa Isabel, casou-se, mas foi perseguida pela sogra ciumenta. Que coisa impressionante isso, né? Quando na família a gente não se dá bem e aqui foi a intervenção da sogra. Isabel fazia caridade em favor dos pobres e um dia levava comida para os famintos, escondida, porque o marido não queria que ela distribuísse os bens aos pobres. Ela escondeu no avental. O marido a encontra e pergunta, o que você está levando aí? Ela respondeu, rosas. E abriu o avental e realmente o marido viu rosas. E a nossa música sertaneja tem exatamente uma música sobre isso. Ó minha Santa Isabel, Santa Milagrosa, Santa das Rosas. E era inverno. Como é que vai ter rosas no inverno? E isso, então, é a bondade de Deus, que ama não só os pobres, mas ama todos aqueles que amam os pobres. Eis aí o milagre das rosas. Quando nos jogar em pedra, vamos jogar rosas. Isabel vestia-se com simplicidade e era muito culta. Sabia latim, francês, alemão e, claro, a sua língua materna. Entendia de música e de literatura. Como é bom termos santos também, é representante das culturas, porque a santidade, ela não tem limites. E ela tirou a coroa da sua cabeça e a colocou diante da cruz de Jesus, dizendo, Não posso carregar uma coroa quando o meu rei está coroado de espinhos. E por isso mesmo, atendia os doentes, enterrava mortos, socorria pobres. E, claro, para isso, tinha um diretor espiritual. Rezava muito. É, três filhos e seu marido, escutem bem. Seus filhos e seu marido, três filhos, morreram indo para uma cruzada. Isabel fica viúva, é expulsa do reino e vai para o famoso mosteiro de Marburga, na Alemanha. Ali constrói um hospital perto do mosteiro. Gente, que maravilha! E dedica esse mosteiro e esse hospital, melhor, a São Francisco de Assis. E ela, então, pertence à Ordem Terceira Franciscana. E em Marburg surgiu um grupo de mulheres dedicado aos pobres e, ao mesmo tempo, à contemplação com o nome de Santa Isabel. Isabelinas. Vamos formar grupos de reflexão? Vamos formar grupos, é assim, de oração e de ação social? Falece em 16 de novembro de 19231. Grandes milagres aconteceram no seu túmulo só por dia, não é verdade? Diante de tantos prodígios dessas santas. Gente, vamos ler Vida dos Santos? Isso nos entusiasma, porque os santos nos tornam humanos, nos tornam cristãos e nos incentivam a santidade. Quatro anos depois da morte já foi canonizada. Vida é padroeira da Ordem Terceira Franciscana e muitas obras de caridade no mundo levam o seu nome. Santa Isabel. É, Isabel da Hungria. Santa Isabel, ensinai-nos a caridade com os pobres, o amor à contemplação, a graça do desapego e da simplicidade. Que maravilha esta santa! Viva a nossa Igreja Santa e fique com Deus! Viva a nossa Igreja Santa e fique com Deus!